Eu vou falar uma coisa pra vocês, a bruxa literalmente está solta no Flamengo e o técnico Tite chuta o balde na coletiva. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo, muito bom dia você que tá chegando por aí mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Ó, mas não deixa de se inscrever não, a sua inscrição ajuda demais o nosso trabalho, é muito importante pra gente e é de graça, é só vir aqui embaixo desse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, ó, não esquece do seu like, ele também ajuda muito. Não esquece também que hoje é dia que o Alcaraz vai chegar, a gente vai estar no aeroporto, vamos fazer a cobertura pra vocês da chegada do novo reforço do Flamengo. Ele chega por volta de 17 horas e 30 minutos, 18 horas mais ou menos e a gente vai fazer tudo isso no nosso canal secundário. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado pra você já ir lá, já se inscrever e ficar preparado, acionar o sininho da notificação, porque hoje tem uma grande cobertura pra vocês da chegada do novo reforço do Mengão. E ó, e ontem o Flamengo venceu o Bahia, graças a Deus, né, por 1x0. Agora, não foi essa partida absurda, muito boa, o Flamengo jogando de encantar os olhos, como não vencendo nas últimas partidas, mas o Flamengo venceu por 1x0, fez um primeiro tempo bem abaixo, fez o segundo tempo melhor, né, já melhorou bastante algumas ações no segundo tempo, o que foi suficiente pro Flamengo chegar ao gol, é a assistência do Dela Cruz, gol do Bruno Henrique subiu pra caramba, deu de cabeça 1x0 e com isso, com essa vitória por 1x0, o Flamengo joga pelo empate no Maracanã na próxima quinta-feira, jogo de volta das quartas de finais aí da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu muitas chances, né, não criou, é, alguns problemas recorrentes que vem acontecendo no Flamengo, pecou nas finalizações, né, e alguns problemas recorrentes que vem acontecendo que o técnico Tite precisa muito ir acertar. E agora, o Bahia deu uma pressionada no Flamengo, muito também no segundo tempo, deu, tiveram algumas chances claras ali que o Bahia poderia ter empatado o jogo. Se não fosse o Matheus Cunha, pra mim o melhor jogador, o melhor atleta dentro de campo, Matheus Cunha salvou de cara a cara, fez defesas difíceis, ele falou sobre isso na zona mista, né, a questão da competitividade dele com o Rossi, quando um atua bem, joga a pressão pro outro poder atuar bem também. Então assim, o mais importante é isso, Matheus Cunha se mostrando um goleiro seguro, né, debaixo do gol e ajudando o Flamengo, porque realmente, de fato, ele pegou umas bolas ali que eu falei, caraca, meu irmão, que que é isso? O que que você acha? Quem foi o melhor jogador da partida pra você no seu ponto de vista? Matheus Cunha? Luiz Araújo? Qual é a sua opinião? O Gerson? Comenta aqui embaixo, o seu comentário é sempre importante demais pro nosso trabalho. Já que a gente tá falando sobre Luiz Araújo, rapaz, Luiz Araújo, olha isso, Luiz Araújo nos últimos quatro jogos pelo Flamengo, de acordo com o Sofascore, ele fez um gol, deu duas assistências, 11 passes decisivos, 20 desarmes e 7 interceptações. Gente, você tem noção que o Luiz Araújo é ponta? O cara com 20 desarmes, isso mostra o quanto o cara tá se entregando dentro de campo, isso mostra o quanto o cara tá correndo, o quanto o cara tá buscando, o cara foi o que mais correu na altitude. Meu irmão, o Luiz Araújo tá jogando muita bola, muita bola, mas muita bola mesmo. Tem que enaltecer, a gente tem que falar sobre isso, porque, de fato, rapaz, 20 desarmes pra um ponta é coisa demais. Em quatro jogos, é coisa demais. Tá jogando o fino da bola, Luiz Araújo, tá aí voando alto e que continue jogando bem assim. E, pelo amor de Deus, que não tenha problema nenhum, que a gente vai falar já já sobre isso, né? Sobre os problemas que, novos problemas que aconteceram do Flamengo no jogo de ontem. Mas antes, deixa eu passar pela coletiva, hein? Se você não assistiu a coletiva do técnico Tite, vai aqui no primeiro comentário fixado. O link tá aí, eu vou deixar pra vocês, no nosso canal secundário. Pra você poder assistir, na íntegra, a coletiva do técnico Tite. O que que ele falou? Porque ele chutou o balde e deu-lhe uma cobrada na Comebol, meu irmão. Botou contra a parede a Comebol. Então, vai aqui no primeiro comentário fixado pra você assistir. Porque é nesse canal também que a gente vai colocar pra vocês a chegada do Alcaraz hoje. No aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Vou pra lá, vou fazer essa cobertura pra vocês. Então, já vai, já se inscreve e aciona o sino da notificação. Porque o técnico Tite comemorou a volta dele ao trabalho na coletiva. Ele falou sobre o problema que ele passou lá em La Paz e estar de volta. E aí, ele até falou, dá pra escrever um capítulo de livro, né? O que ele passou, a situação dele. E aí, ele falou o seguinte. Abre aspe, trecho, né? Tomara que as pessoas deem ouvido à ciência. Jogar em La Paz é muito difícil. Não vou usar o termo desumano. Mas faz uma série de problemas fortes. Traz uma série de problemas fortes. Se não der em intervalo, vai dar problema. Deu comigo. Vai dar mais sério. Estou antecipando. É absurdo a Comebol obrigar as equipes a estarem um dia antes. Um dia respeito à ciência. Todas as pessoas, os médicos sabem que a partir de 6, 7, 8 horas, começa a ter dor de cabeça. A gente quer chegar na hora do jogo. Aí, o clube é multado. Só sosseguei na hora que viu os exames. O doutor mostrou, trouxe a esposa, falou pro meu filho, para a direção. Obrigado ao departamento médico do Flamengo. E aí, o que acontece, gente? Por que o Tite está falando isso? Porque a Comebol quer punir o Flamengo e quer punir o Tite pela hora que o Flamengo chegou em La Paz, que tem que chegar com 6 horas antes, de acordo com a Comebol, e a volta do intervalo escatomando o oxigênio. Isso é surreal. Isso é desumano, sim, Tite. Isso é desumano. A Comebol querer punir. Querer punir o Flamengo por conta disso, mesmo vendo as imagens e sabendo o que está acontecendo. Então, o Tite chutou o balde, botou a Comebol contra a parede, cobrou a Comebol e acerto. Fez certo. Tem que cobrar. Tem que falar. Porque, irmão, os caras querem punir, onde está um monte de coisa errada acontecendo. Um monte de coisa errada acontecendo, a gente sabe o que acontece. E não dá o mesmo valor. Não dá a mesma atenção. Agora, querer punir o Flamengo porque os caras estão tomando oxigênio, mano? Pô, pelo amor de Deus. Vamos ter um pouco de senso, né? Vamos ter um pouco de sensibilidade. Ah, existem protocolos, existem regras da Comebol. Tá, mas toda regra tem exceção. Ah, Marquinhos, mas se abre exceção pra um, vai ter que abrir pra todo mundo. Aí é um problema que a Comebol tem que ver. Porque, na verdade, jogos nessa altitude... Pô, irmão, tô no respeito, não devia nem acontecer. Já que a Comebol permite, vai ter que estar preparada pras exceções, as situações todas que acontecem. É isso. Ó, vou falar sobre o lado ruim do jogo de ontem. Porque, mais uma vez, dois jogadores do Flamengo preocupam e saíram lesionados da partida. Saíram com problema, né? Não vou falar lesionado, tem que fazer exame ainda. Mas saíram com problemas da partida, né? Michael e Dela Cruz sentiram problema na coxa direita e viram preocupações no Flamengo. Atacante e meia se machucaram durante a vitória sobre o Braia na Fonte Nova pela Copa do Brasil. O Dela Cruz, que deu a assistência para o gol do Bruno Henrique, saiu justamente para a entrada do Michael. Quando o atacante sentiu. Quando o Rubro Negro já tinha feito as cinco substituições, a equipe terminou a partida com um jogador a menos. É isso. Entendeu, cara? Assim, é complicado demais. É complicado demais. O Michael acabou de chegar segundo o jogo dele. Segundo o jogo dele. E tá lá, sentindo o posterior da coxa. Olha, o Guilherme Flazueiro ele pegou a imagem do Michael saindo do Afonte Nova mancando muito, muito. E isso preocupa. Preocupa. Mancando demais, com muita dificuldade, o Michael. E, cara, eu não sei onde isso vai parar. A verdade é essa. Eu não sei onde isso vai parar. Entendeu? Jogador sentindo, né? Jogador saindo, jogador estenuado, não tendo condições. A gente sabe que o calendário ele é muito ruim. O calendário exige mais. Mas, cara, eu de verdade eu não sei onde isso vai parar. Não sei onde isso vai parar. O Flamengo soltou uma nota falando o seguinte. O clube de regatas do Flamengo informa que os atletas Dela Cruz e Michael sentiram dores no músculo posterior da coxa direita. Serão reavaliados no retorno ao Rio de Janeiro. Lembrando que o Flamengo volta hoje pela manhã. Dormiu em Salvador. Retorna hoje, agora pela manhã. E aí, de tarde, eles vão se representar no CT do Ninho do Urubu. E aí, vão ser feitos exames tanto para o Dela Cruz quanto para o Michael para entender e saber o tamanho do problema que o Flamengo tem com esses atletas. O Rogério Senne falou na coletiva e o Rogério Senne não consegue vencer o Flamengo. Verdade é essa. O Rogério Senne não consegue vencer o Flamengo. São 13 jogos no jogo de ontem que o Rogério Senne não vence o Flamengo como técnico. São 13 jogos e 13 derrotas. Não teve sequer um empate. E aí, o Rogério Senne foi para a coletiva. Obviamente que ele foi cobrado sobre isso. Foi perguntado sobre isso. Foi avaliado sobre isso. E na avaliação do Rogério Senne, o Bahia dominou a partida e deveria ter saído de campo vencedor. Ele falou o seguinte, abre aspas, talvez o jogo com mais clima e lamentavelmente não conseguimos entregar o triunfo. Mas eu me sinto orgulhoso de ver um time que joga, que coloca a bola no chão. Todos se entregaram ao máximo, se dedicaram ao máximo. Só tenho a agradecer. É bonito ver o Bahia jogar. Vão dizer que não ganha. É, faz parte da vida. Jogar melhor e não ganhar infelizmente faz parte do futebol. Senne, deixa eu te falar uma parada. Deixa eu te falar uma parada. Você é um cara super do bem e tal, tal. É, agora, você não consegue vencer o Flamengo independente, né? O Bahia está jogando um futebol legal, bonito sim, só que assim, não foi melhor o jogo inteiro o Bahia. O Flamengo teve lampejo de estar bem e aí nesse lampejo o Flamengo conseguiu fazer o gol. Você tem que reconhecer, você tem que entender isso também e tem que buscar melhorar pra você tentar vencer o Flamengo. Porque você não vence, tem que procurar desculpa, né? É, não tem que procurar desculpa. Aí outro trecho ele fala, abre aspas, acho que a análise de vocês deve ser a mesma. Foi um time dominante com dificuldade nas finalizações. O Flamengo praticamente não saiu jogando. É, realmente o Flamengo teve dificuldade pra sair jogando, mas teve lampejo, como eu disse. Quase não teve oportunidade de gols. Rifou as bolas. Acho que tivemos controle, isso aí tá certo. Acho que tivemos controle do jogo, mas não tivemos a capacidade de decidir o jogo em nosso favor. Isso aí tá certo. A única coisa que eu falo aqui é o seguinte, não vem dizer que o Flamengo jogou muito abaixo do Bahia e que o Bahia poderia ter matado o jogo. Também não foi assim. O Flamengo precisa melhorar, realmente o Flamengo não saiu jogando, o Flamengo rifou a bola, teve essa situação toda, mas também não é assim. Ó, o caralho chega hoje, presta atenção, fica ligado, que a gente vai fazer essa cobertura pra vocês lá no aeroporto, a chegada do Alcaraz no nosso canal secundário. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, já se inscreve lá, porque tem a coletiva do técnico Tite pra vocês, a zona mista com o Matheus Cunha, a chegada do Alcaraz hoje, tudo lá pra você. Então fica ligado porque o Alcaraz vai chegar e se torna a contratação mais cara da história do Flamengo. É isso mesmo. Jogador meio argentino de 21 anos foi comprado pelo Flamengo por 110,6 milhões de reais e passou o Pedro. Hoje o Alcaraz compra mais cara, 110,6 milhões de reais. Em 2020, o Flamengo comprou o Pedro por 88,2 milhões de reais. Ano passado, comprou o Gerson por 85,7 milhões. 2019, o Arras caiu de 79,5 e em quinto lugar, a Delacruz com 77,7 milhões esse ano ainda. Então, Alcaraz se torna a compra mais cara da história do Flamengo. Então, você imagina como que não deve estar a expectativa pra cima desse jogador de 21 anos que pode dar um retorno financeiro pro Flamengo ainda mais na frente. Pra vocês terem noção, o Gabigol foi comprado em 2020 por 78 milhões aí de reais. então assim, muita grana chega com uma responsabilidade muito grande chega com uma pressão também muito grande de dar retorno dentro de campo ao que foi investido no seu valor. Quem é que não lembra do Vitinho? Lembra? O Vitinho em 2018 foi comprado aí e não deu retorno foi muita pressão mas sem comparar a situação de ser pressionada a torcida do Flamengo vai pressionar porque são 110 milhões de reais. Qual é a sua opinião? Já comenta aqui embaixo quero saber o que você pensa quero agradecer também demais a sua audiência muito obrigado por você estar aqui junto com a gente em mais um dia em mais um vídeo pedir pra você irmão que chegou até aqui mas não se inscreveu no canal obrigado por ter ficado até o final do vídeo mas não deixa ele se inscrever você que não se inscreveu clica nesse botão aqui é de graça se inscrever aciona também assistindo a notificação compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais nos seus grupos de Whatsapp não esquece do seu like ele também ajuda muito o nosso trabalho se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook não esquece de curtir a nossa página seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal nos seus grupos de Flamengo no Facebook você vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui curte a nossa página segue também a nossa página quer botar aquela graninha no bolso? quer mesmo? se liga vai na Bet Nacional porque a Bet Nacional te dá as melhores cotações no mercado de aposta esportiva lembrando seu cadastro na Bet Nacional é de graça você não paga nada para se cadastrar eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e com apenas um real você consegue fazer suas operações mercado de gols escantejos cartões tudo no mesmo bilhete só e hoje é dia de Vasco Atlético Paranaense pela Copa do Brasil Juventude Corinthians também jogam pela Copa do Brasil hoje além de La Liga enfim tem sempre todos os melhores jogos para vocês primeiro link aqui embaixo está o link da Bet Nacional clica nele e faça o seu cadastro mais tarde a gente volta aqui no canal Trupa do Flamengo com muitas informações mas no nosso canal secundário vai ter a chegada do Alcaraz para vocês então já se inscreve no primeiro link no comentário fixado beleza se tiver para o nosso canal no Youtube tem essas janelas só clicar numa delas tem muito conteúdo para vocês excelente dia tamo junto saudações rubro-negros